Olá amigos do Conquista e Resultados, hoje no terceiro vídeo da série da semana da SL2 eu vou mostrar para vocês duas formas de fazer fotografias em preto e branco aqui com a sua DSLR Muito bem, muita gente aí gosta de fazer fotografias em preto e branco para dar aquele tom artístico aí nas suas fotografias e tentar acompanhar aí a tendência do mercado e também para tentar chegar no nível de alguns gênios aí como o Sebastião Salgado, que é um grande fotógrafo que se consagrou na fotografia em preto e branco porém para você fazer fotografias em preto e branco com perfeição normalmente você faz a fotografia com as exposições corretas, coloridas e depois você vai no seu software de edição, que pode ser o Photoshop ou Lightroom e lá você vai utilizar um software de conversão um aplicativo de conversão que você instala como se fosse um plugin do seu programa padrão de edição e lá você vai fazer todo o tratamento da foto para que ela fique em preto e branco mas sabendo que muita gente aí quer uma forma prática de fazer fotos em preto e branco eu vou mostrar essas duas dicas aqui, como você pode fazer isso com a sua Canon SL2 ou qualquer uma das suas DSLRs aí da linha da Rebel da Canon então vamos lá rapidinho nesse tutorial mostrar como se faz fotografias em preto e branco de forma prática aqui com a sua DSLR da linha Rebel Muito bem, então para você começar a fotografar em preto e branco com a sua DSLR da linha Rebel especialmente a Canon SL2 você vai ter que mudar o modo aqui da sua câmera para o modo de filtros criativos conforme eu estou mostrando aí o movimento que você vai ter que fazer aí no seu seletor de modos até você chegar nos filtros criativos você vai chegar nessa tela, existe a opção de escolher filtro como está marcado aqui nós entramos aqui e vamos ver as opções então aqui a primeira opção aqui já é o preto e branco granulado existem outras opções num próximo vídeo eu devo falar sobre elas se você tiver interesse você a deixa aí nos comentários mas hoje nós vamos falar aqui no preto e branco granulado que é esta opção aqui que é a primeira foi que apareceu para nós logo no início aqui então você aperta aqui o ok aí você tem o filtro escolhido você tem aqui a opção do contraste você pode deixar a sua cena o seu preto e branco mais claro ou mais escuro dependendo aqui da situação vou deixar no padrão você tem um modo de avanço aqui do seu disparo pode ser um modo normal ou seja, de um disparo simples ou você pode ter disparos temporizados bem legal temporizados e você tem contínuo também temporizado e aqui vem o pulo do gato esse modo normalmente ele vem com o flash interno no automático então a minha recomendação é que você utilize flash desligado mas eu vou deixar aqui no automático para vocês verem como acontece aqui a captura perfeito então uma vez aqui estando nesse padrão eu vou deixar o contraste mediano mesmo porque fica bom a gente põe no modo de live view percebam que a minha cena que antes olha só a minha cena como estava antes a minha cena que antes estava assim agora está assim já está preto e branco pronta para o trabalho você ao apertar o botão do obturador até a metade se a luz não for suficiente o flash vai levantar aqui no caso a luz foi suficiente e o flash não levantou não acionou agora estou com um pouco menos de luz o flash ainda está no automático percebam que ele já levantou e acionou vou mostrar aqui a diferença para vocês entre a foto antes do flash então tem um pouquinho mais de sombra uma foto mais elaborada e aqui com o flash perdeu aquelas sombras que eram bem interessantes para nós aqui vamos testar mais uma combinação aqui desta feita eu vou deixar o flash desligado mesmo que a gente viu que o flash desligado é mais interessante e vou aumentar o contraste aqui para o máximo para que nós possamos ver o resultado entramos no modo de live view seguramos o nosso botão do disparador ou do obturador e fazemos a captura ficou mais ou menos parecida a foto com o modelo inicial lá porém perceba que a sombra da foto da primeira foto sem flash para essa última foto sem flash a sombra deu uma amenizada bom a outra opção que nós temos para tirar fotos preto e branco é você usar o modo criativo alto que também você acha que girando o seu seletor de modos até chegar em criativo alto eu deixei novamente o meu display aqui no modo fácil para que a gente possa ter um pouco mais de informações sobre isso mas você pode utilizar tanto o modo fácil quanto o modo profissional do seu display o modo criativo alto o que que é são na realidade são picture profiles de cena então você estando nesse modo criativo alto aqui no live view se você apertar aqui a tecla Q ou tocar na tecla Q aqui no visor LCD você vai ter as opções aqui ó então você começa com o standard padrão standard que é o normal que é o que você a câmera vem por padrão e à medida que você vai andando aqui pelos picture profiles você vai ter alteração de cor alterações de sombras e highlights de acordo com o perfil que você está escolhendo aqui então nós queremos chegar no perfil monocromático chegamos no perfil monocromático estamos nele vamos escolhê-lo voltamos para o live view percebam que na realidade não é uma composição de foto preto e branco na realidade é uma desaturação total de cores na nossa fotografia na nossa cena que está aí nesse modo você tem uma opção aqui muito interessante que é uma opção assim entre aspas de desfoque de fundo então se você girar aqui o seletor de entradas que é essa rodinha que tem aqui na frente você vai girando aqui você tem a questão do desfoque vai simulando um desfoque lá no fundo está vendo é quase é bem suave quase imperceptível eu vou colocar ele aqui no meio termo aqui para a gente poder ver então uma vez escolhido aqui você faz seu enquadramento trava o seu foco e obtém a fotografia então você obtém a sua fotografia dentro desse padrão desse picture profile que existe que é interno da sua câmera que no caso aqui no modo criativo alto é o monocromático espero que vocês tenham gostado desse tutorial do terceiro dia da semana da SL2 se ficou alguma dúvida deixa aí nos comentários que como sempre eu respondo a todos aqui no canal lembre-se de deixar o seu like no vídeo e se você é novo aproveita e se inscreve no concurso de resultados que tem bastante coisa legal aqui no canal eu vou ficando por aqui amanhã teremos o nosso quarto vídeo da série da semana da SL2 um forte abraço a todos muito obrigado por assistirem e se inscreve no canal e se inscreve no canal